RICARDINHO BALANÇOU GOOOOOOOL Do CRB Aloísio A jogada toda criada pelo setor direito Veja aí O domínio foi do RICARDINHO Ele fez o giro, buscou a linha de fundo O Astorga não conseguiu O Ale toca na bola Mas entrega exatamente no pé Do artilheiro Aloísio Veja aí por mais um ângulo A voluntariedade do Ricardinho A devolução do Ale O corte parcial e a chegada do Aloísio Para surpreender e fazer o primeiro do jogo Bragantino 0 CRB 1 Quem sabe sabe né Quem não sabe bate palma O jogador foi indicado pelo técnico Roberto Fonseca Bola para a grande área O desvio para o gol GOOOOOOOL Aloísio solapa para o CRB Na cobrança de falta O Aloísio desviou E faz o torcedor do CRB Enlouquecendo o Ney Pelé O torcedor do Galo Adora o Aloísio Gritou o nome dele E ele entrou E fez o segundo gol do CRB nesse jogo Agora 2 para o CRB Zero pro Recupera o CRB Fogui para o Aloísio Na cara do gol Pode ser agora o primeiro gol dele Nesse ano Olha o Aloísio Bateu GOOOOOOOL Aloísio 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 Churapa para o CRB Eu tinha dito que estava sentindo que ele ia fazer um gol hoje Pedro Aloísio entrou Recebeu Cara a cara com o goleiro Tocou no campo do Alexandre Bávaro E o CRB amplia o marcador do estado do Rei Ferrer Pra Delírio da nação regatiana 2 para o Galo 0 para o Pai Sandu Vamos ver a cobrança Javani autorizado O Ervato Maradona está do lado Autoriza o Ervato Gol Canta Val Canta Canta Boca de Forno Faz a festa do Sina Regatiana Valeu Aloísio Valeu Aloísio Mais quatro minutos Que bola Batida pro gol Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Aloísio Aloísio Lança o Elzinho Tem chance Boa bola Boa bola Boa bola